Bom, vamos ver nos pixie buns desse quarto confronto, a Kabum apareceu, dá aquela esquentada, mas ainda existe uma chance, uma possibilidade pra Liberty, tá à frente aqui, então tem que tomar cuidado. Exato, já começamos a ver algumas mudanças, Liberty agora vem pelo lado azul, Kabum vem pelo lado vermelho, a Liberty continua com os banimentos de Atrox e Rumble, não querem deixar passar pro Super Cleber, mas desta vez Nico também, que foi bastante influente na partida passada, e por outro lado a equipe da Kabum vai focando em cima do piloto, dois buns em cima dele, tanto o Jace quanto o LeBlanc e Zaya também não querem deixar passar. Pois é, a gente vê que mudou os lados, mas os banimentos praticamente se mantêm os mesmos, e a equipe da Liberty garante essa seja o One First Pick, acho que é uma escolha inteligente, acho que é uma campeã que consegue trazer muita interciação, muitos engages, mas isso abre espaço pro Super Cleber vir com esse Renekton novamente, que a gente viu que, beleza, não pode ter sido o maior dos picks mais problemáticos, mas ainda assim consegue criar muito espaço na rota superior, consegue deixar o outro top laner muito tempo preso, então é algo que vale a se ponderar, e essa cárcia que tanto comentamos na partida passada, vem aparecendo de novo nas notas escuras. Exato, são duas grandes prioridades aqui por parte da equipe da Kabum. É, mas o problema é esse também, aqui também tem problema. Não, então, eu ia falar agora sobre esse Jax, porque eu já esperava essa volta do Jax, justamente porque a equipe da Kabum já mostrou esses top sites, e obviamente você não quer perder essa oportunidade de ter esse duozinho aqui de Sejuani com Jax, que trabalha tão bem assim, então já trazem por aqui, e a Kabum vai mostrando essa rota do meio, e tá se demonstrando um Azir, hein? E tá lá, é realmente um Azir, acho que é uma match interessante, consegue farmar muito bem, em termos de scale, o Azir também cresce muito bem, é um campeão que cresce, e agora a gente vai ver, provavelmente a equipe da Kabum aqui dando uma alfinetada nos banimentos do suporte, eu acho que é muito sábio eles conseguirem tirar esse Alistar, conseguirem tirar qualquer coisa que possa combar muito bem com essa Leona, com essa Leona não, com essa Thalia, desculpa, as duas não estão do sol, né? Uma de Targa, a outra é Shurimane, então tá valendo. Mas não, eles vão optar realmente a retirada da Karris, tiraram a Zeri, que é uma campeã que tá crescendo bastante, não é tão popular assim, mas dentro de algumas escuras, como Zai retirada e Karris sendo picada, Zeri acaba se tornando uma opção muito viável. Acho que por conta da mobilidade também, o impacto que ela consegue trazer em cima da Ultimate dela, né? Que dá um dano em área, então acho que por isso que ela tem crescido bastante em questão de prioridade. A equipe da Liberty já vai mostrando essa pop aqui como banimento, justamente porque a Liberty tem uma composição, que quer ir pra cima, né? Fazer algumas coisas e talvez essa pop poderia ser uma pedra no sapato. Pois é, e vale lembrar que Rael tá disponível também. Então você conseguir uma Sejuani Rael aí, ter essa pop do outro lado, pode ser um empecilho muito grande pra você, pra vetar suas iniciações e vários também. Outro campeão sendo banido, acho que são banimentos interessantes aqui. Acho que eu tava visualizando um pouco mais pelo lado das criações que o Cavalo tava tendo, num jogo que ele tava mais confortável, mas eles baniram os rateadores também, em termos de draft, são escolhas muito boas e o Iver também sendo banido aqui, porque a gente sabe que o Scary é um cara que manda muito bem com ele. Eu acho que aqui a equipe da Cabo 1 tá tentando forçar essa Sivirzinha, viu? Porque aí a Liberty tem uma composição que vai demorar pra escalar, né? Vai ter um ponto forte nesse comecinho de jogo, porque baniram vários atiradores por aqui. Vamos ver qual que vai dar as carinhas, mas ainda tem a Félio disponível também, não sei se gosto. Eu acho que eu não gosto muito não, acho que Sivir e Alistar aqui fecha uma composição muito boa, porque você consegue impedir um pouco dessa Rael, acho que você tem essa capacidade de você poder sair dessas iniciações, acaba sendo muito interessante. A Thalia também comba muito bem, então acho que é uma composição mais voltada do que a Liberty fez no jogo 1 e no jogo 2. Acho que aqui é muito mais a carinha deles de jogar esse tipo de composição. Acho que o Reaper vim com essa estática ou não, acho que eu não particularmente não acho muito bom, mas eu acho que a comunicação da equipe é que ele não vem sendo um cara muito participativo em termos de parecer o tempo todo jogar essas fights. Pra mim, ele tá sendo simplesmente um cara que tá limpando a onda de minions, né? E tá deixando o Cavalo jogar, então acho que se esse é o jeito que eles estão buscando pra conseguir a vitória, eu acho que indo pra essa itemização, acho que ainda é um pouco válido, acho que é um pouco too much, mas é uma questão que é válida qual é a linha de pensamento que o jogador tá no mano. Cara, o ponto primordial é o Cavalo nesse bot conseguir aparecer, auxiliar demais o Reaper, a gente viu que isso fez efeito ao longo da série. Na outra ponta, a equipe da Kaboentou-Fest, então, com esse Kai'Sa Nautilus, né? Tá resultando, tá conseguindo dar um auxílio pra eles, então show de bola. Porém, um ponto que vale destacar agora é como o Dioji vai jogar com esse Azir. Então, o Azir, basicamente, é uma matchup bem safe pra ele, né? Ele não se expõe tanto, então a Thalia vai ter um pouco mais de dificuldade de ir pra cima dele. Eu acho que é ganhar mais espaço pra conseguir impactar nas duas rotas laterais, mas aí é que entra o Azir, porque ele farma super bem. Talvez ele vá parar essa Thalia pra ter essas janelas de movimentação. Pois é, parar a Thalia aqui é crucial pra equipe da Kaboentou-Fest conseguir mais uma vitória. A gente tá falando tanto sobre as entradas que o piloto tava fazendo. Ele tava de Jayce, beleza, não apareceu tanto, mas ainda assim conseguiu contribuir um pouco com esse dano, com a participação, mas eu acho que a Thalia, a Thalia que foi a campeã, que conseguiu garantir essas duas primeiras vitórias, e eu acho que é muito arriscado você deixar ela aberta de novo. Mas só dentro da partida pra gente saber. Agora a Kaboentou-Fest se reestruturou, vem com uma confiança maior, que era em garantir o Reverse Sweep. É, a chance existe, a possibilidade pode rolar aqui dentro de jogo. A Kaboentou-Fest mostrou uma partida super consciente no último jogo que nós acompanhamos. Por mais que tenha também um joguinho mais agressivo, desenhado agora pra equipe da Liberty, que é uma das coisas que a gente pediu pra mudar, dá pra Kaboentou-Fest achar possibilidades, porém tem que fazer aquele jogo rápido desde o início. Fazendo um rememberzinho aí do primeiro split, a final da Upper Bracket, foi onde que aconteceu esse Reverse Sweep, hein? Ai, 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 ai. A Maria Fogheta adora pegar as emoções do Reverse Sweep, então eu acho que ela consegue sentir muito bem essa emoção, mas deixa a emoção pra lá. Acho que não só é ela não, hein? É, todo mundo adora. Vamos pro jogo, vamos pra partida, Summoners, eu tinha dado pra vocês pra iniciar esse quarto confronto de Liberty contra a equipe da Kaboentou, tá aí, a Kaboentou acreditando, a Liberty tentando ainda chegar lá, com o pezinho muito próximo da sua vitória, mais ainda, tem muita história aqui que pode rolar e quem sabe esse Reverse Sweep que vocês estão tão chamando aí. Pois é, a gente tá vendo agora deixa o Reverse Sweep um pouquinho pra lá essas movimentações aqui nível 1 eu acho que são bem de boa acho que a equipe da Liberty tá tentando buscar um pouco mais de informação não deixar a equipe da Kabum agir de forma agressiva, porque eu acho que com esse Nautic, com essa Kaisa você consegue ter um level 1 bem forte então é uma questão de você tomar essa cautela você ter esse cuidado, é muito importante e uma coisa que é interessante é que eu gosto do Scary nessas funções de iniciação, acho que ele é um cara muito consciente em termos de compreender qual é o limite que ele pode aceder em algumas situações, então acho que pode ser que encaixe muito bem, olha o Reaper na posição estranha mas não puxou, não quis ir pra cima Tá bom, só tem uma ordem colocada pela equipe da Kabum, já à frente ali do Kovidos Aquaminas e no meio tempo eles vão voltar ali pra Lany. Exato e até puxando um pouquinho sobre essa Hell também acho que ela encaixa super bem, visto a composição da Liberty, que tem frontlines junto com esse Alistar, com essa Sejuani, ela vai tirar toda essa resistência que essa frontline tem e habilitar mais a luta pra equipe da Kabum. Pois é, muito bem pontuado a passiva da Rel realmente consegue trazer um pouco mais de ritmo fatal. Normalmente a gente vê quando a Kaisa a série tá ditando um ritmo um pouco mais lento e um pouco mais metódico. Mas ainda tô curioso pra ver as movimentações pra Rota do Meio como a gente tava falando nos outros jogos. Porque a gente viu o Cavalo sempre muito participativo, o Giggs também fazendo muito dessas entradas no heel, então quero ver como vai ser esse controle da Rota do Meio com essas participações aí. Porque eu vejo que Thalia antes desse nível 6, acaba sendo muito melhor do que o Azir em termos de Scamish e como acontece essas lutas. Novamente, cara, o piloto vem sendo um cara que é muito consciente, porque a gente fala que ele morreu assim, ele morreu pouquíssimas vezes nessa série que eu não me lembro de ter visto ele morrer algumas vezes. Até na partida que ele acabou perdendo né, Stoker? Eu acho que ele foi bastante consistente ali, tava conseguindo contribuir em dano, mas acabou que não conseguiu também fazer a diferença pra sua equipe. É, mas assim, complicada quando você vira ali uma prioridade pra sua equipe, porque quando realmente não encaixa, como foi em algumas partidas que o piloto não conseguiu crescer tão rápido você não consegue converter tanta prioridade. Por mais que foi em certos momentos seguro nessa questão de eliminação, ainda tem esse peso, principalmente em cima dele de puxar mais a sua equipe. E talvez com essa composição aqui, a Kabum já entendeu que tem que jogar o piloto pra trás, não pode deixar dar essa liberdade pra ele conseguir fazer essas rotações, então vai garantindo essa pressão tanto da rota inferior, quanto da rota superior, vai trabalhando de forma mais segura na rota do meio justamente aproveitando das movimentações tanto do Super Kleber, quanto do Giggs em mapa. Pois é, falando em movimentações aqui, a gente vê que o Drake Hill não tá vendo pra parte inferior, não, tá tranquilinho acabaram encontrando o Scary no caminho e ele realmente vai garantir o PEP mais eficiente garantir esses dois aronguejos, realmente é um caminho interessante garantir esse nível 6 um pouco mais rápido garantir um pouco mais de ouro e acelerar esse jogo dessa Sejuani, que também pode se movimentar pra parte superior do mapa. É, por enquanto o jogo vai se desenhando dessa maneira, mas o Scary já vem aqui prendendo uma bush, quer tentar brigar contra o Drake Hill, o Drake deixa de lado esse objetivo, não força contra o próprio Scary afinal de contas, ele tava tentando roubar e aí o Scary consegue já pegar de volta aí o seu campo. Pois é, os dois Midlanders não tão com tanta mana aqui nesse ponto, né? Então a gente vê que se você comitar muita mana aqui e você precisar se gastar o teleporte, a gente tá vendo que o Pioto vai fazer justamente isso e o Drake Hill ainda tem um espaço pra poder fazer um gank aqui na rota superior. Tá aí, chegando cada vez mais, ficou pela bush no bot, vai só da briga, olha só cabeçada com pulverizar, o escuro e o Giggs são levantados é um cura feito no meio tempo, o Reaper tenta focar aqui o escuro, o Giggs vai tentando controlar os jogadores, o cavalo quer encurtar um pouco mais essa distância aí, acabou consegue gerenciar mas a Liberty ainda tá tentando achar aquela janela. É, é um bom combo aqui, o cavalo visualizou uma boa janela pra conseguir pombar os dois então quando você consegue pombar os dois, você consegue abrir muito mais dano, uma boa execução aqui apesar dos feitiços não terem sido gastos mostra quem é que tá mandando na rota. Mas vai ter briga no top, professor, olha o escabeio super clever ali, brigando debaixo da torre, será que vai voltar no regalo? Ah não. Voltou, voltou o Drake, o escabeio tá ali um tanto quanto sozinho, mas aí o super clever também não vai tentar insistir tanto nessa luta, vai voltar também o próprio Scary, tá tudo safe. Pois é, acho que nesse ponto aqui os caçadores vão pegar a brasa de bum justamente pra garantir que consigam acelerar esse path, tenha o jogo de forma mais rápida mas não, o Scary vai justamente pra intervenção pra ir direto pros itens do que tentar realmente inclinar a selva um pouco mais rápido. Por enquanto nada demais, o piloto controlando o mapa e a gente tá vendo um joguinho bem, bem, bem tranquilo por enquanto. Eu quero ver nesse nível 6 do azir, acho que o nível 6 do azir é onde alguma ação pode acontecer na rota do meio, tem o decreto do imperador, então é algo que pode se ressaltar e que tem que tomar muito cuidado do piloto. Famosas ensecadas, o famoso drift de azir, né? Eu acho que o bom do azir é que ele consegue ser tanto engage quanto desengage, né? Então, dependendo ali do posicionamento que você tiver, você pode tomar um engage ali, um insec do azir, mas ao mesmo tempo se caso o SKB for pra cima, né? A gente tá vendo uma composição da Liberty que quer fazer essas iniciações então ele pode utilizar também pra tirar a equipe adversária de cima. Pois é, acho que essa criatividade do azir eu acho que é isso que torna, além de ele estar em um bom momento no meta, acho que você ser, você poder ser tanto agressivo quanto defensivo e você poder ser um grande criador de jogadas eu acho que é um fator crucial. Prazer também poder aparecer tanto nesse meta, tirando o que eu mencionei anteriormente. Mas a gente vê agora por enquanto aqui no Rio, as equipes estão focando realmente só nesse controle, não estão buscando tantas agressões, o dragão aí nem cogitaram de começar ainda, então as equipes estão muito metódicas em realmente jogar pro nível 6 e por enquanto o Drake Hill tá acelerando muito o seu pep, a gente vê que em termos de ele tá conseguindo ficar na frente do Scary então tem que tomar um pouco de cuidado mas a Sejuani também tem um clear um pouco mais rápido. Tá aí, o cavalo junto com a Periper já vão torçar cada vez mais nesse bot tá escuro sozinho, porém tem um Giggs se movimentando através da jungle, vai passar aqui no Rio e chama de Ojo e o Scary, isso aqui pode ser uma situação de jogo tanto quanto complicado pra equipe da Liberty, porque o Scary já tira as visões da Liberty dentro do covilho desse dragão e acabou ganhando espaço, vai ganhando preferência. Pois é, o Dio já aproveitou muito bem a janela que ele tinha pra fazer esse controle, conseguem um pouco mais de controle, limpam as sentinelas, garantem o aronguejo então isso garante o espaço pra equipe da Liberty poder manter esse controle, manter esse domínio e não deixar a equipe da Liberty jogar de forma agressiva mas a gente tá vendo que o Drake Hill vai pra cima e querem controlar esse Rio de volta. O Drake quer muito fazer a jogada, cara só que ele tá level 5 não tem ultimate, não tem ainda a prisão glacial tá um pouco difícil. Pois é, tá quase nível 6 aqui pegou nível 6 agora na sentinela e vão iniciar esse objetivo. Talvez não, talvez não. No meio tempo o Super Clever tá puxando uma rota considerável aqui, o SKB deu um dano na toa e já conseguiu puxar essa barricada vai fazer o Proxy agora e tem o Drake Hill já iniciando o Dragão do Oceano o Dio já sabe disso, porém no bot a rota tá totalmente avançada pra equipe da Liberty então é difícil pro contexto. Pois é, Stoker, eles estão garantindo o push aqui da Wave aí a gente tá vendo aqui a posição é melhor pra Liberty olha o combo! Vai tentar aqui, cabeçada pulverizada o Escuro vai sendo focado no meio tempo o Giggs tenta segurar um pouco desse dano o Escuro já fica longe tem o Dio junto com o Skr chegando próximos da região ali do Covil do Dragão tem o muro ainda olha só, Drake Hill é focado vem o Flash agora pra tentar se repulsionar o Skr também Flash novo cabeçada pulverizada o Skr vai ser levantado olha o Escuro, nem tá aí! é Fast Blood pra ali vai rolando o Drake Hill não pode cair o Dio junto com o Dio junto com o Dio meu Deus! passa pela parede mas vai chegando o piloto pro Double Kill pera lá passou o muro o Escuro tá debaixo da torre o piloto quer fazer a jogadinha tá esperando o Cavalo será que dá tempo dele chegar? o Regal vai rolar tentou cancelar agora sim chega de um lado também o Reaper chega na onda de Minions vai ficar numa situação difícil não tem muito pra onde ele correr tá aí ó, só esperando agora e vai chegar pro Dio cabeçado baixou tentou sair foi levantado Escuro é eliminado! a Liberty dá a volta pro cima garante dois abates consegue beleza não pegar no Dragão mas ainda assim consegue uma boa luta consegue um bom espaço e Ravenna a Liberty mostrando as suas garras novamente não só a Liberty mas o Cavalo tá ridículo com esse Alistar viu? o que ele fez de entrada pra parar o Scary e logo em seguida ir pra cima do Dioji foi uma coisa ali inacreditável ele tá levantando toda hora dois ou mais jogadores da equipe adversária tô gostando muito de ver a performance dele pois é, a gente vai vendo aqui nessa iniciação como muitos recursos foram gastos em cima do Drake Hero o Scary tentou fazer entrada a gente vê que eles conseguem botar o Giggs e o Escuro pra correr e aí novamente o Cavalo fazendo boas entradas o piloto acompanhando muito bem o SKB com esse teleporte caiu no ponto certo pra conseguir garantir essas duas eliminações cara, o piloto mais uma vez sendo proativo a gente fala do potencial dessa Thalia não tem jeito ele consegue criar muitas jogadas ele consegue se deslocar muito rápido ao longo do mapa e trazer sua equipe olha só, deu time ali pra fazer o dive rolou o flash mais uma jogadinha do Cavalo o controle do Cavalo tem nesse combo de cabeçada e pulverizar é muito complicado o bom é que ele erra um mas aí ele consegue acertar no flash joga pra cima não tô gostando muito de ver essa performance do Cavalo a equipe da Liberty vai ganhando cada vez mais um espacinho e que não tem como a equipe da Kabum tá respondendo justamente porque tanto o Dior quanto o Escuro tiveram que resetar pra não prosseguir com aquela última fight então o mapa não tava muito bem setado pra eles contestarem o objetivo tordoado no meio de novo cabeçada com o Elizar bom o Dracetro Imperador utilizado pelo Dior já expulsa aqui os jogadores da Liberty mas a Liberty tá procurando jogadinha tá fazendo a iniciação no momento certo pois é a gente tá vendo em termos de itens aqui o Dior foi justamente pra coroa de primeiro item pra não ser tão abatido tão rápido conseguir comprar esse tempo conseguir ganhar esse espaço pra aí sim realmente conseguir deixar a luta rolar e a gente tá vendo agora que o Reaper foi pra esse mata-crackens a gente tá vendo que o pessoal tá na hentiana e a statica e nesse jogo ele vai pra itemização mais padrão da civil acho que na partida passada né como tava basicamente as três rotas perdendo é um pouco justificável né ele ter ido pra statica pra tentar reaver a rota mas é realmente eu acho que a mata-crackens dá um pouquinho mais de liberdade um pouquinho mais de força pra ela que ela precisa nesse comecinho de jogo né pois é a gente tá até vendo dando uma olhadinha no ouro da partida aqui como o Super Clever tá aproveitando muito essas movimentações do SKB beleza, quer sair da rota? ele foi garantiu três barricadas já e o piloto que vem sendo grande motor aí com todas as assistências dessa partida por parte da Liberty vem carregando esse ouro também e ainda assim não conseguiu passar o Super Clever beleza, é vinte de ouro mas ainda assim o SKB o Super Clever nem participou tanto assim e só das barricadas conseguiu reaver esse ouro e aí já mostra de novo a preferência da Liberty tanto por essas eliminações mas por continuar entendendo como tá andada essa partida por mais que leve três minutos pra vir tanto o Arauto quanto o Dragão é de três deles opa, vem aqui o bichinho do assassino escuro quer tentar caçar o Reaper ele toma bastante dano mesmo assim não dá pro escuro tentar jogar sozinho o Reaper ativou a sua ultimate então ganha um pouco mais desse movimento já chega próximo aí da equipe da Liberty que vai tentar puxar pra Torre pois é, precisa respeitar esse dab da Kaisa gastar o escudo de feitiço pra realmente você não tomar esses salvins a civil consegue limpar a onda de minions numa boa mas o Reaper tá deixando o escuro criar esses espaços pra poder agressivar e colocar ele pra fora da rota então isso é uma situação delicada que a equipe da Liberty tem que se atentar e não pode deixar isso acontecer porque não é a primeira vez que isso tá rolando é, e nesse 1v1 o escuro dependendo se ele conseguir acertar no momento certo essa marca dela ela pode ir pra cima e aí fica muito difícil do Reaper tá é... rebatendo em relação a dano nesse ponto aqui do jogo contra a Kaisa a Kaisa leva muito a melhor e aí o SKB tentando proteger mas lá pelo bot vem a equipe da Kabuja soltando também o Aralto do Vale pra tentar forçar essa torre tem Cavalo, Drekiro e Reaper pra dar uma segurada o Aralto dá a cabezada já foi em algumas barricadas no meio tempo Drekiro acaba sendo enraizado o Cavalo gasta ali o Superclabber pode chegar no Superclabber Flat Fate vem no Dive meio pra só no meio tempo vai levantar o Muro Escuro já consegue levar o Reaper não mete tempo vem também o Dropscare pra fazer um abate tem resposta do Cavalo ele vai tentando segurar mais o Superclabber dá uma neutralizada em cima deles Cavalo de novo segurou o máximo possível tem limitação tem o Double Kill porém essa torre vai ser muito punida pela Kabuja e que engage a equipe da Kabuja conquistou o Stoker que jogada muito bem executado conseguiu aumentar o escudo do Reaper e tá sofrendo essa partida mas que jogada Ravenna que execução limpa por parte da equipe da Kabuja eu quero chamar a atenção lá pro topside olha o minimapa o Superclabber ele tá na moitinha tinha a possibilidade do SKB parar com um contra-ataque esse teleporte mas como ele não tinha nem noção de que isso tava acontecendo provavelmente a informação que ele tinha era que o Superclabber tinha resetado tinha voltado base então ele acabou nem dando essa olhada dando esse checkzinho e aí sim a equipe da Kabuja conseguiu efetuar essa jogada com vantagem numérica pois é foi um 4x2 aqui nessa jogada mas uma coisa que é importante ressaltar foi que os dois abates da equipe da Liberty foi justamente pro Cavalo então não é um ouro bem capitalizado nessa situação então a equipe da Kabuja consegue mais vantagem ainda justamente por conta dessa questão e por falar em ouro praticamente equilibra aqui tanto entre a Kabuja quanto a equipe da Liberty a Liberty tá por pouca coisa à frente realmente então já mostra que uma jogada bem executada pode se render muito pra equipe da Kabuja e a Kabuja fez na confiança cara foi um dive ali coletivo executado e um dive onde a gente conseguiu gerenciar muito bem lembrou a G2 nos primórdios ali que era todo mundo e é isso mas o ponto que vai destacar também é que o muro da Tecelan acabou atrapalhando a Liberty que ficou todo mundo fechadinho na posição e acabou que criou o espaço pro Scary conseguir fazer iniciação e a gente tá vendo que as barricadas e que cada time conseguiu 7 barricadas um jogo bem agressivo em termos de você conseguir conquistar esses objetivos é bom ver essas nuances né que uma série consegue dar pra cada time porque até então a gente tava vendo as duas equipes sempre uma né se ressaltando em relação as barricadas mas nesse jogo a gente tá vendo muito even tanto em questão de placar de abates quanto em questão de ouro a gente viu agora em barricadas então tá bem tete a tete pois é o jogo segue bem pegado até em termos de ouro a gente vê que a vantagem não tá se desgarrando pra nenhum dos lados como foi nos outros jogos da série mas por enquanto vai nascer esse dragão aqui as duas equipes já estão se deslocando aqui pela região do rio justamente pra poder fazer essa contestação e a Liberty quer garantir que eles continuem eslobalando garantindo esse objetivo só que nesse ponto aqui é tudo sobre teamfight e quem executar melhor ai 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 já coloca um pezinho aí primeiro nesse jogo do dragão em si e aí não tem jeito pra equipe da Kabum tentar contestar mais a Kabum vai lá pro Aralto então tenta fazer um joguinho um pouco mais espelhado na verdade aí dragão pra equipe da Liberty porém o time não é tão bom que a Liberty tem esse espaço pra chegar e contestar o Aralto pois é eu acho que é interessante sem Stoker porque eles já estão se deslocando querem garantir essa contestação o SKB tem teleporte vai fazer o retorno à base pode fazer uma compra interessante aqui acho que a gente vai ver uma briga sim tá aí enquanto isso vai sendo feito aqui o próprio Aralto pra chegada do SKB eles vão tentando expulsar a equipe da Kabum de dentro é da Liberty é da Liberty eles vão perder tantas torres assim porque tudo que a Kabum quer é justamente garantir esse objetivo garantir que eles continuem amassando o mapa exato e por um lado eu sinto que a Kabum tá tomando algumas decisões um pouco mais lentas né eles foram ver que a equipe da Liberty tava começando o objetivo ali no caso o dragão e aí sim eles foram pra roda superior e isso já deu tempo suficiente pra Liberty conseguir subir e olha o SKB olha o Giggs sendo visto será que vem aqui o Dreyquilo vai tentar brigar o Giggs lançou uma corna na parede não consegue fugir ainda da jogada da Liberty o SKB tá segurando de novo o Super Clabber teleporte no bote pra chegar alguém era só vem o piloto consegue fechar o jogador olha o Scarry segura muito decidando da equipe da Liberty olha lá o Diage vem com o T-B e solta todo mundo o Escuro já consegue levar o Dreyquilo o SKB vai sendo focado dando absurdo o Diage acaba sendo eliminado pelo próprio Reaper no meio tempo Escuro ele consegue finalizar mais um jogador ele procura de novo o Reaper tentando sair vem o Double Kill feito e o Escuro domina com essa Kaiça pois é foi uma bagunça e tanto mas ainda assim a equipe da Kabum sai na frente garante duas eliminações e consegue manter o ritmo mas que fight close se o Scarry tivesse o teammate ali Raveninha acho que essa luta seria muito pior pra Liberty poderia ter sido sim porque aí ia controlar cada vez mais e era um choke point um espacinho muito fechado então ia ser perfeito pra Real trazer todo aquele controle de área e aí a equipe da Kabum consegue levar a CT1 da rota do meio mas vamos dar uma olhadinha nesse replay pois é a gente tá vendo como a Thalia não tava numa posição legal ela vai chega com ultimate mas ainda assim precisa combar o Alistar junto com a Thalia pra gente ver todo aquele dano massivo que eles conseguem aplicar e no primeiro momento tá muito bom pra equipe da Liberty que consegue pegar o Diage fora de posição mas depois o Super Kleber com a fúria toda estacada chegando consegue aplicar todo esse dano escuro também acompanha muito bem então é uma fight muito complicada se a equipe da Liberty ainda não forçou eles gastarem todos os recursos cara a Liberty em certos momentos não consegue aplicar a tática eles pensam uma estratégia gerenciam isso vão estendendo a fight o máximo possível pra aplicar porém é difícil é complicado porque por exemplo uma das táticas que tem que se aplicar é segurar o Super Kleber não pode deixar ele cair no meio da faixa porque ele consegue quebrar tanto essa questão da frontilha que foi executada pela equipe da Liberty estruturar um pouco os jogadores e tem muita mas muita resistência aqui o SKB tá tentando punir ele mas não consegue impactar tanto assim então é difícil achar todas as oportunidades necessárias numa luta e uma luta que se torna muito longa são dois levels na frente do SKB se a gente parar pra ver né tudo bem que o SKB acabou de subir pro level 12 mas mesmo assim o próprio Jax tá tendo uma certa dificuldade e ele que tem que segurar o flanco do Renekton pra não entrar na faixa é pois é ainda acho que ele precisou de um pouco mais de itens pra conseguir expletar esse Renekton de forma mais efetiva de ter um pouco mais de participação na partida mas acho que por enquanto esse ponto de scale pras duas equipes são bons a Thalia crescendo é bom o Reaper também crescendo aqui nesse momento com essa serverzinha aparece muito bem mas a gente sabe que o grande perigo é justamente o escuro que vem sendo o grande destaque da Kabum o cara que tá aparecendo nos momentos que mais precisa então se a equipe da Liberty não se atentar a esse detalhe pode ser que a Zeke e olha o Scarry essa é uma vista aqui pelo Drake Hero opa prisão glacial foi Scarry tem que sair dessa não dá pra assistir tanto assim na jogada o Reaper gastou ultimamente aquele titano que poderia ter uma eliminação em cima do jogador mas é difícil é complicado realmente agressiva tanto assim nesse momento não mais tardar falta 27 segundos pra ter o próximo dragão disponível vale lembrar que a Liberty tá à frente nessa questão de realizações dos dragões então pode ser sim uma região de interesse pra eles pois é e uma coisa que é interessante ressaltar nessa questão toda é que os dois jogadores da Kabum tanto o Super Kleber quanto o Dioge estavam puxando as rotas laterais do topo e o bot respectivamente então acaba que a equipe da Liberty sentiu necessidade de fazer o engage mas olha o cavalo tinha como pegar o Dioge nossa quase que foi a Kabum continua insistir aqui por esse meio lá no bot tem o Super Kleber fazendo avanço e não tá nem aí amigo olha só a fight vai estourar aqui o muro foi utilizado novamente mas ainda deixou o Giggs atrás dele no meio tempo tem teleporte pra chegada do SKB o Super Kleber vai aproveitando o bot continua ainda puxar a garrafa nessa rota e aí a Liberty vai tentar punir aqui a torre no meio mas diante de uma luta professor mas o Super Kleber ainda é forte e a posição que a Liberty tá saindo não é das melhores do que eles não começam esse barão nesse ponto não conseguem matar e isso abre o caminho pra equipe da Kabum continuar puxando as rotas o Super Kleber chegou na base cara vai derrubar a JT3 espera lá enquanto os recaus vão sendo feitos será que vai dar o tempo suficiente todo mundo vota Super Kleber cara se deixar se elevar e agora força a equipe da Liberty a voltar e dar mais espaço pra Kabum conseguir fazer talvez dragão ou barão né aparentemente começaram o barão começaram o barão já começaram iniciaram aqui não vai ter jeito pra equipe da Liberty tentar fazer o contexto do Super Kleber escuro já tomou bastante dano o Drakeiro ainda tenta jogar aqui a angrava em cima dele todo mundo da Kabum foca pra tentar brigar contra o jogador vai chegar vai chegar o cavalo aqui ele espera o barão ficar com 3.000 de vida ele quer cair no meio dos jogadores tá atendendo o contrato do bom jogador do Super Kleber já consegue fazer a bate em cima do próprio Drake Flash pro Flash pra tentar sair o piloto vai tentar recuperar o Reaper chega pra cobrar os jogadores o CSKB vai tentar pegar o Scary será que veio o Hit foi o Super Kleber também tá com uma ponta de vida a Gaspatia vai ficar pra sair o Scary pode ser eliminado mesmo assim segura o Geeks corre pra torre o Scary cai o piloto vai tentar aqui lançou será que vai não tem vida aí vem mais bate ele cai pra torre mas eles conseguem tirar 4 buffs do barão Stoker aproveitam muito bem só que acima de tudo consegue garantir o dragão que vai deixar eles a ponto de alma nessa partida e que iniciação maluca a Kabum não precisava arriscar tanta ganha esse objetivo aproveitaram o turno muito bem mas a cobrança da Liberty veio muito forte as vezes a Kabum toma algumas decisões um pouco gananciosas foram muito cedo pro objetivo tudo bem aproveitaram da janela que a Liberty tava resetando mas aí o piloto ele já tava ali fazendo toda aquela contenção mas pera aí o Super Clever o Super Clever acreditou aqui vai tentar brigar olha só o George consegue neutralizar o Reaper na sequência o Super Clever já tira também o cavalo o Black Hero fica sozinho nessa jogada e aí amigo o dragão fica pra equipe da Kabum pois aí uma coisa que eu tô percebendo não só desse jogo mas em relação aos outros também é que o Reaper ele não tá tão confortável nessa servir igual ele tava na Zaya então a gente vê que tá tendo um pouco da nuance dessa série também que ele não parece estar tão à vontade assim mas repara nessa luta como foi essas entradas a equipe da Kabum gastou muitos recursos pra garantir esse objetivo e o SKB consegue fazer um bom chase a gente vê o piloto jogando aqui a gente vê todo esse outplay que ele consegue evitar que o Giggs faça nele exato então a Liberty consegue aí três abates em cima da Kabum mas a Kabum consegue voltar no dragão consegue o seu primeiro dragão inclusive já tão ameaçando aqui na rota do meio o Super Clever forçando um pouco mais a rota lateral mas ele pode utilizar muito bem de toda essa vantagem de mapa que a Kabum tem pra comitar junto com a sua equipe porque vai ter uma hora que a Liberty vai ter que responder essa rota lateral uma coisa que eu tô curioso será que a gente teve algum powerplay positivo aqui porque parece todo jogo que a gente teve powerplay negativo aqui agora que tá teve no primeiro jogo da Liberty ah aí eu tô passando pelo mas parece que todo jogo quem pega o barão perde tudo exato perdeu tudo situação de barril né pois é a gente tá vendo como a equipe da Kabum pode continuar fazendo esses avanços por enquanto porque eles ainda continuam mais fortes querem garantir o empate dessa série e querem vir atrás esse reverse sweep mas a Kabum não quer a equipe da Liberty não quer deixar isso acontecer não de jeito nenhum cara vai tentando ainda segurar um pouco mais porém a Kabum ganha muito espaço de avanço em rotas consegue punir demais o bot aqui no meio já chega pra torre ficará quase que na metade da vida essa T2 então é uma situação de jogo que vai perdendo zonas de conforto pra equipe da Liberty né e a gente vê essa diferença até mesmo na questão do gráfico de ouro olha como Kabum tá ficando muito mais presente pois é a gente vê que foi justamente no momento do barão ali que começou a desprender de vez agora deu uma estabilizada ainda esses mil de ouro que eles estão na frente não é aquela coisa grande que pode definir uma partida então novamente acho que a equipe da Liberty tá criando essas iniciações mas justamente quando o piloto e o cavalo não estão juntos e como eles não conseguem estar juntos pra garantir que eles conseguem andar esse CTC Log e toda essa cultura de grupo o Reaper também não consegue fazer uma boa aplicação do ricochete então acho que todas essas séries de efeitos que a equipe da Liberty tá deixando de fazer que eles faziam na partida passada tá custando muito caro pra essa partida que poderia ser muito mais tranquila e muito mais limpa exato mas por outro lado a Kabum tá jogando muito bem em torno do Dioji né se a gente parar pra ver ele tá com 100% de participação em relação aos abates e ele tá conseguindo de certa forma trazer esse impacto com o Azir pra tentar forçar tirar a equipe da Liberty de cima ou até mesmo conseguir né trazer alguém pra perto próximo a sua equipe já tá buildando ali já tem o dente de Nashor que vai dar muito mais velocidade de ataque pra esse Azir inclusive ali cronômetro disponível se caso alguém fechar em cima dele pois é e pra essa zona pode ser uma questão interessante porque a gente vê que esses pontos são muito fatais o Valdamanche não vai segurar todo esse burst então você tem umas zonas mas acaba sendo muito mais interessante e a gente tá vendo aqui agora o SKB ainda mantendo esse jogo na rota lateral o Super Clever também mas uma coisa que é interessante que a gente tá vendo que a equipe da Kabum tá optando normalmente mandar o Dioji pra cima do SKB puxa a onda de minions e aí volta é uma escolha bem interessante porque o Renekton não segura tão bem nesse ponto consegue segurar mas eu acho que em termos de jogada estendendo um pouco mais o Jax acaba saindo na frente e aí mostra como a própria equipe da Kabum também tá conseguindo forçar isso desativar os jogadores adversários e num geral assim cara é a Kabum que volta a dar aquela desacelerada na partida assim como a gente viu no último jogo é a mesma situação que a gente vê aqui a Liberty tá tentando controlar esse avanço e a Kabum de novo tá só esperando as oportunidades pra conseguir por mim os jogadores no meio tempo é difícil a situação pra equipe da Liberty quando você tem um escuro que tá tão solto que tá conseguindo aplicar muito dano já nos adversários e praticamente não tá virando tanto alvo assim da equipe da Liberty exato por um lado eu sinto que a Liberty como por exemplo no jogo passado eles tão esperando um erro por parte da Kabum né que eles normalmente mais ou menos nesse ponto do jogo existem algumas algumas janelinhas ali que a Kabum acaba deixando escorregar então acho que eles tão esperando mas eu acho que o lance aqui pra Kabum é manter essa constância tão digitando esse ritmo de jogo já tão com 4 mil de ouro a frente né a gente já começa a ver uma caixa mais uma vez super forte tem um Renekton também que tá crescendo cada vez mais já tem seus três itens prontos né esterac pra trazer um pouquinho mais de sustento junto com esse cronômetro e já vão trabalhando aqui porque em menos de 30 segundos temos o Barão foi esquisito aqui porque o SKB não tava numa posição legal não então acho que a equipe da Kabum poderia ter contestado a movimentação dele mas por enquanto a gente vê que eles tão realmente só voltando indo pra rota do meio mas o Dark Hero foi pego quase um deles não só é um quando mais se pegou na parede ali e o Reaper vai tentando também já se reposicionar a equipe da Kabum tenta colocar uma wave de minions considerável aqui no meio porque falta 10 segundos pro Barão voltar pra partida e aí eles querem sim pegar esse button roxinha e aproveitar do avanço que ele pode dar no meio tempo a Liberty não tem muita visão mas vai tentando caçar os jogadores da equipe da Kabum pois é a gente até vê que o Liberty também começa a se movimentar de forma mais agressiva mas tem muitas sentinelas por parte da Kabum e a gente pode ver uma iniciação aqui agora olha a posição o que que está Opa, pera lá Super Clever está nas costas no meio tempo os jogadores estão atordoados ativamente agora o Reaper o SKB vai tentando gerenciar contra todo mundo SKB obrigado sai o olho escuro chega no instinto assassino chubicatiano jogadores levantados Super Clever está com muita vida para cair no game de todo mundo porém acaba sendo atordoado no meio tempo SKB cai nas mãos do Dior Super Clever ficou dourado a equipe da Liberty vai tentando gerenciar mas o Double Kill já está feito levantar todo mundo é absurdo tem o Triple Kill do Imperador o Diorgio não deixa fácil e a equipe da Kabum vai direto pro barão que aula de Team Fight por parte da equipe da Kabum uma execução limpa conseguiram jogar muito bem mas o piloto não quer deixar barato o herói da Liberty quer contestar esse barão e ele está sozinho estão com pouca vida vai tentar o SKB continua a insistir vai ter telefone para chegar com o Super Clever o piloto evita o máximo possível os jogadores estão com a ponta de venda porém chega o Super Clever o Skyrim está tentando segurar e está aí é barão para a equipe da Kabum pois é mas ainda assim a Liberty vai tentar se contentar aqui pegando esse dragão garantir o ponto de alma mas a Kabum que a linha de Team Fight que eles deram aqui o Stoker executaram muito bem a gente pode ver como os recursos foram gastos por parte da equipe da Liberty forçaram o combo da Star conseguiram ir muito bem e a fight foi acabando em dois turnos a ultimate do que o Reaper vai tomar acaba atrapalhando também o SKB e a gente vê todo esse caos justamente por conta disso exato e a questão de kickback também a equipe da Liberty acabou não conseguindo jogar em cima dessa condição então eles estavam batendo em retirada e o Azir só teve liberdade para ir trazendo todo esse dano foi um triple kill nas mãos do Dioji é um Azir que vai começar a dar trabalho e a equipe da Liberty não está conseguindo ter acesso a ele e a gente estava falando dele para o Amazonas não é nada ele tem o cronômetro tem o Rabadon nas mãos então a gente vê que o Dioji vai conseguir aplicar muito dano e a gente também está vendo aqui a questão do level como o Super Clever já está nesse nível 17 o Dioji também está 17 e a vantagem das side lanes que acabam bem conquistando está se pagando agora nesse jogo aqui e olha do jeito que o jogo está do jeito que o jogo está vai ter que tocar Silver Scrape hoje de novo eu estou ouvindo já ó já aumenta o volume aí amigos aumenta o som DJ você gosta de Silver Scrape? gosta que dá hype Silver Scrape é a música do hype é a música do hype não tem jeito Stoker mas a gente vai se dirigindo aqui e o que era esperado aqui na realidade a gente está vendo uma final de chave superior a gente esperava nada menos do que cinco jogos a gente viu adaptação você vê os times melhorando durante a série você vendo toda essa questão o Medina falando da Zook realmente não fazia diferença e provando mesmo que não fez nenhuma diferença então a gente está vendo como a execução da Kabum mudou muito durante a série a gente viu o Bakabong começou bem depois ficou um pouco mais apática se recuperando agora e prometeu entregando uma partidaça para a gente aí nesse meio tempo a Kabum tenta puxar uma waitminus aqui no meio vai punindo cada vez mais essa T2 tinha uma catapa guerreirinha ali tentando forçar a Torre com esse buff de barão mas no final das contas ainda fica de pé por mais que remendada com fita dupla face está lá a Torre então tudo bem mas o Diage o Diage nessa movimentação ele pode ser pego porque ele está ganhando espaço na jungle por enquanto ele está tranquilo é muito difícil você conseguir criar esse engage a gente viu que o piloto está muito longe o Reaper também não pode participar aqui muito bem e uma coisa que eu queria ressaltar é que o Reaper está com esses três itens faz muito tempo sim ele está com esses três itens faz muito tempo acho que pelo menos tem uns 10 minutos com essa mesma itemização e a gente está vendo que ele não está conseguindo equiparar em termos de DPS essa caixa aí que vem chegando muito bem o Diage também consegue completar na gasosa então acaba que fica muito complicado para conseguir achar um espaço de teamfight e acho que é justamente por conta dos combos que eles não aplicaram muito bem e das condições de vitória que eles não seguiram no começo do jogo exato e acaba fazendo um pouco de falta nos momentos em que a Liberty vai fightar a gente pode ver naquela última luta que aconteceu ali perto do Barão é que a Liberty não conseguiu inflar essa questão de dano tudo bem a Thalia está explodindo mas e o restante? está faltando dano pois é, está faltando esse dano a gente vê que Thalia não é uma campeã aqui mais dá dano se a gente for comparar os itens aqui o Azir vai dar muito mais dano que a Thalia e são condições diferentes também então acaba que roda de uma coisa de um modo muito modo desoperante totalmente oposto mas a gente agora com o Super Clever garante a torre tier 2 na tua rota superior e olha o circo vai fechando para os divertinhos vai ficando complicado vai ficando difícil a situação torre por torre caindo do meio está lá naquela só de um sopro para ela ir para o chão acabou consegue gerenciar muito bem a partida vai fazendo bons times também para puxar essas rotas acerta no momento certo e aí cara é uma situação de jogo que já não fica das mais interessantes para a equipe da League por mais que a League tenha 3 dragões e está quase a um pezinho ali de conseguir pegar essa alma é um jogo que a gente vê muito domínio e muita gestão pela equipe da Kabon pois é a Kabon está realmente jogando um jogo muito mais controlado muito mais metódico porque eles têm dimensão que eles não precisam forçar de forma tão agressiva é muito difícil você fazer esse cerco agora porque tem uma Sevir tem uma Thalia você não consegue irritar as torres então é realmente garantir esse barão tentar jogar em duas rotas e aí sim ou beitar uma teamfight também que acaba sendo muito interessante para eles conseguirem ter uma dinâmica diferente nesse meio tempo a League vai tentando puxar aqui pelo meio evitar um pouco desse jogo de pressão que a equipe da Kabon está desenhando eles querem estourar uma luta porque na sua o Guilts chega agora com a sua âncora que atura os jogadores vai querer ser forte com a escada desse cabelo no meio tempo o ultimate do Diode mas olha só o Super Club aqui garante a bata em cima do piloto vai cair daqui a pouquinho e âncora não pegou o cavalo vai para a luta não sou o Guilts para a Toei o escuro vai punindo os jogadores já fez duas eliminações SKB contra o Diode vem as areias da conquista tá ritando e tá eliminando porque a Kabon mostra a presença no jogo Stalker a equipe da Kabon vai vir para esse GG olha os contadores de Tempo de Morte não vai ter jeito iremos para o quinto jogo dessa série Stalker a Kabon mostrando que vai dar volta por cima e que quer tocar aquele Silver Scrape para conseguir chegar na final do Super Low Academy aumente seu volume porque Silver Scrape vem aí olha só o primeiro inimidor vai para o chão as Toei ficam expostas falta ainda uns 15 segundos quase menos para os jogadores Cavalo tentou cair no meio de todo mundo no meio tempo a primeira Toei vai ser focada Kabon tá crescendo o Reverse Sweep as Toei vão para o chão o Nexus fica 100% exposto e abaixa a sequência e a Kabon bate no Nexus e... os joguinhos conseguem sua segunda vitória nessa série Stalker está ouvindo? estou ouvindo olha Silver Scrape vai tocar daqui a pouquinho porque Kabon agora está fazendo uma ótima série está conseguindo ser bastante proativa e desta vez não deu espaço para a equipe da Libra de reagir cara de jeito nenhum foi mais um jogo bem dominado pela equipe da Kabon nas lutas a gente via a preferência da equipe da Kabon como era bem gerenciada a gente comentou sobre a questão do Azir do George por exemplo se faria um efeito e fez um efeito aqui dentro de jogo era o Bolt Maze para trabalhar no desengage então tinha uma gerência muito boa pela equipe da Kabon de novo ressaltando aquele ponto que a gente está falando ao longo de toda essa série o coletivo da Kabon mostrando o seu peso dentro de jogo e é isso que estava faltando nos dois primeiros jogos que inclusive foram jogos que a equipe da Kabon estava perdendo porque eles não estavam conseguindo encaixar essa questão do coletivo mas nesses dois últimos jogos a gente está vendo a Kabon Kabon muito mais livre e ganhando praticamente as três rotas e já puxando aqui para o draft o professor até trouxe um pouquinho sobre eu estou sentindo que essa severe não está trazendo tanto impacto quanto a Zaya estava trazendo no comecinho de jogo está faltando trazer um pouco desse balanço em relação ao dano fogueta para a composição da Liberty alô alô Ravena eu estou 100% de acordo com você nessa essa severe eu sentia que o Reaper com aquela Zaya ele conseguia ter um posicionamento melhor ele conseguia se reposicionar durante as lutas ele conseguia fazer alguns sets ali com as penas que permitia que ele se mantesse num local muito seguro para conseguir ficar minando a vida dos seus adversários e parece que com essa severe ele não está conseguindo encontrar esse ponto ele não está conseguindo se posicionar de uma maneira boa nas lutas teve até algumas lutas em que ele tentou sair saiu para o lado errado caiu exatamente em cima ali das lanças do Azir então está rolando uma dificuldade a gente até acompanha aí no draft que os dois últimos banimentos da Kabum foram em Zeri e vários e eu acho que esse banimento de Zeri ditou exatamente isso boa leitura da Kabum de entender que o Reaper precisa desses campeões de fácil movimentação e deslocamento porque essa severe não está ajudando ele nesse ponto cara restringe totalmente as escolhas dele e aí fica assim uma situação muito difícil muito complicada mas para uma série que nem essa né uma final de chave superior não podia ser diferente a gente tem que ter sim os cinco jogos a gente vai dar uma olhadinha nesses melhores momentos enquanto vai rolando e é exatamente o ponto que a gente falou ali a gente tinha muitas preocupações ao longo da fight uma das preocupações principais segurar o super cléber evitar o super cléber deixar ele longe do centro ali da fight e com isso ficava com um jogador a menos já não começava tanto a impactar nessa fight exato acho que mecanicamente também a Liberty acabou faltando um pouquinho o cavalo ele estava não está numa boa fase com esse Alistar mas está faltando dano em relação a a composição que a Liberty acabou montando mas outro ponto também é que eu não não curti tanto as ultimates que o piloto trouxe para essa fight porque normalmente ele quer impactar em rota lateral mas aí ele tentava travar a luta da Kabum acabava pendendo ali para a equipe dele e a equipe dele não conseguia dar procedimento então acho que isso também impactou um pouco no decorrer do jogo e um cara que vale também fazer a ressalva cara o Giggs mais uma vez as âncoras funcionando mais uma vez ele conseguindo criar o posicionamento habilitando muito do escuro então se a gente fala tanto do escuro é porque tanto o Giggs quanto a equipe em si da Kabum estão criando a situação de jogo que ele precisa olha só o escuro praticamente não é focado ele fica livre a todo momento de jogo e uma coisa que está passando aí essa Hel ela está com 100% de metal o que? a Hel também é a Kaisa que para mim é pobre dessa Kaisa não dá chego tudo bem mas eu entendi a Kaisa mas tudo bem voltando aqui para o jogo a Hel ela está com 100% de vitória eu acho que está sendo um grande pique aqui para essa série eu acho que as duas equipes podem ficar um pouco mais de olho por aqui e você Fogueta? o que você escutou aí? cara vocês ficam falando da Kaisa e aí dá nisso porque a última vez que falaram da Kaisa aqui no Civil Law Academy deu um problema muito grande e eu estou vendo que vocês tentaram e deu problema de novo mas eu estou de acordo essa escolha para o escuro parece que ele está muito confortável com essa campeã está sendo aí é o segundo jogo que ele traz essa escolha e é o segundo jogo que para mim vira uma chevinha muito grande no time da Kabum eles estão extremamente confortáveis agora com todas essas escolhas que eles estão trazendo esse Renekton também aparecendo na mão do Super Cleber então a gente está vendo a Kabum que é dominante porque o conjunto dá muito certo vocês falaram isso muito bem durante todo o jogo que estava faltando daqueles dois primeiros jogos eles jogarem juntos o Raven falou para a gente que precisava de teamfights boas e eles estão encontrando esses momentos então a Liberty precisa pensar uma maneira de desestruturar isso ou de que eles voltem para o seu conforto de que eles voltem para o lugar que eles conhecem bem porque os dois primeiros jogos a Liberty ganhou por isso porque estavam jogando de uma maneira muito confortável e em conjunto e isso é muito importante está sendo o grande fator decisivo dessa série pois é cara a gente tem então uma série pegadíssima dois a dois tudo igual mas quem que foi o destaque dessa partida Ravena? cara foi muito difícil assim mais uma vez agora a equipe da Kabum eu acho que como um conjunto está jogando super bem mas o de hoje ele foi muito mais eficiente durante as teamfights utilizando ótimos ultimates e obviamente habilitando a sua equipe e não tem como essa foto dele é incrível também não tem como é cara double ring luz de luzinha de pé cara tá aí o cara vai muito bem jogado MVP pra foto também MVP pra foto tá aí double MVP então mas conseguiu jogar com a Zira a gente até falou da questão da Zira 95% de participação em abate exato poderia encaixar poderia fazer a distância aí pra sua equipe cara fez sim um bom jogo então tá mais que merecido esse MVP pro de hoje porém agora chega no momento que as duas equipes tem chance de garantir a sua vaga na grande final do CBLO Academy tá 2 a 2 tudo igual a partir desse quinto jogo cada decisão importa então a gente vai pegar aquele rápido break daqui a pouquinho a gente volta com a última partida desse confronto de Kabum contra a Liberty valendo vaga na grande final do CBLO Academy Música